Vamos começar nos perguntando, primeiramente, como a gente se relaciona com nós mesmos. Qual é essa relação, ou como a gente faz essa relação conosco? Como a gente se relaciona com o nosso corpo, com o nosso pensar, com as nossas emoções, com a nossa energia? Como a gente olha para nós mesmos? Como a gente se aceita? Como a gente se gosta, se ama? Como a gente se relaciona com o nosso corpo no sentido de aceitar ele como ele é? Então, é a primeira reflexão que eu puxo para vocês.